A quaresma é um período de 40 dias que se dá início na quarta-feira de cinzas e termina no Domingo de Ramos, onde os cristões praticantes da Igreja Católica se dedicam a tais sacrifícios para se santificarem. É um tempo de reflexão ao sacrifício de Cristo no deserto até a sua entrega na cruz. Yolanda Rafael é uma fiel praticante de penitências desde criança. Devido a sua experiência, fala sobre a importância dos sacrifícios durante a quaresma. A Igreja pede penitência e acho que todos deviam fazer porque fortalece muito. Ultimamente eu não tenho feito penitência, falso algum assim, mas de alimento eu não faço porque é recomendação médica. Eu já fiz penitência, desde criança eu fazia, vinha rezar a salve rainha na igreja, deixava de comer uma coisa que eu gostava. Agora sim, a minha penitência é mais oração e mais assim, cuidado no falar, cuidado com a língua. Muita coisa a gente fala sem precisão, então eu tenho preocupado com isso. Essa seria a minha penitência. O jovem Eric Leite dedica este importante momento da Igreja Católica a Deus e nos conta sobre seus desafios durante este período. Pensei que eu não ia conseguir quando eu fiz, teve um ano que eu fiz, de não comer chocolate. Aí eu pensei que eu não ia dar conta, várias pessoas ofereciam, falavam que eu não ia dar conta, mas sim eu fui forte com Deus e consegui. A quaresma é um tempo de oração, que a gente tem que estar mais junto com Deus. Nesse tempo sim, a gente vê que tem que estar mais junto com Deus ainda. Neste período de quaresma, os fiéis fazem sacrifícios ao verdadeiro Cordeiro, Jesus Cristo, que doou a sua vida, doou o seu sangue naquela cruz do Calvário para tirar o pecado do mundo. Até que venha a Páscoa ou ressurreição de Cristo, as imagens de santos e as roupas do sacerdote permanecem tampadas e trocam de cor para roxo, trazendo de certa forma o luto e a penitência e lembrando também deste ato de amor. O tempo da quaresma, que compreende desde a quarta-feira de cinzas até o início do tríduo pascal na quinta-feira santa, é um tempo oportuno em que os católicos do mundo inteiro são convidados a três práticas. Da oração, do jejum e a abstinência, da modificação corporal e, sobretudo, da caridade. As pessoas, muito embora nós, a cada ano e todo ano, sempre nesse tempo, lembramos da necessidade de conversão, cada vez mais tem se proposto a fechar-se para esse convite que Jesus nos faz de sermos do Pai e que João Batista nos ensinou quando disse que era necessário também uma conversão de corpo e alma.